Ele se chama, ouve a cara, meu coração de casa, meu Deus É como a sua terra, tudo que faz sua vida É como a sua terra, com a sua terra Ele vai lá no ferreiro, meu pai, é como a boca do sertaneia Ele vai lá no ferreiro, meu pai Ele vai lá no ferreiro, meu pai, é como a terra